E no próximo dia 6 de julho, a cidade de Piuí vai sediar, vai ser palco de um grande evento cultural, gastronômico e turístico. Representantes de várias cidades mineiras vão se encontrar aqui no Parque de Exposições de Piuí, onde será realizada a 20ª edição do concurso regional do Queijo Minas Artesanal da Canastra e também o primeiro concurso de doce de leite do sudoeste mineiro. Bem, nesta semana o secretário de Turismo e Cultura de Piuí, o Thiago Santos, ele reuniu-se com representantes do escritório local da EMATER e do CICANASTRA, que é o consórcio intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande, para preparar a organização do evento. O evento visa estimular a produção com qualidade de queijos e doces de leite, além de promover a divulgação da gastronomia regional. É o que destaca o secretário de Turismo e Cultura de Piuí, Thiago Santos. É um evento gastronômico que mostra, valoriza os nossos produtos. O queijo artesanal da Canastra é cultura, é patrimônio imaterial, cultural, tanto da região da Canastra quanto do município de Piuí, e fortalece muito a nossa cidade e Piuí com a identidade de produzir queijo canastra, produzir queijo de qualidade. Então, são oito cidades produtoras do queijo canastra em um só lugar, aqui em Piuí, com aproximadamente 30 queijos que serão aí, que virão para competir aqui em Piuí nesse concurso. Bem, a novidade do evento, segundo o Thiago Santos, é o concurso de doce de leite. As inscrições começam no próximo dia 18 de junho e poderão ser feitas nos escritórios regionais da EMATER. Então, esse concurso, ele vai acontecer também em 21 cidades produtoras de doce de leite, aqui em Piuí, também no dia 6 de julho participando desse concurso. Então, uma combinação muito bacana, o nosso queijo, o nosso doce de leite, que são produtos aqui, tanto de Piuí quanto de toda a região. O secretário disse ainda que, além do queijo e do doce de leite, o evento contará com três shows com um repertório bem eclético. É MPB, o Apanhador de Lampejo, é um projeto de... do Homem Banda, é um cantor aqui de próxima a Guaxupé, e ele é um cantor de MPB, muito bacana, que vai apresentar esse trabalho aí, o Apanhador de Lampejo. Vamos ter o show sertanejo da dupla piuiense Breno e Victor, que vai cantar aí, fazer um show com banda, um show completo. E um show aí, que é o último show da noite, de clássicos do rock da banda Countryland. É uma banda de Belo Horizonte. Nós vamos ter MPB, sertanejo e o clássicos do rock. Bem, o representante do escritório local aqui da Emater, em Piuí, o agrônomo Eduardo Uliana, ele informou que os ganhadores do concurso de queijos, no dia 6 de julho, vão disputar o concurso estadual. Todos os campeões da região da Canastra, municipais, os cinco primeiros de cada município, vão estar competindo nesse concurso regional. São oito municípios que pertencem à região da Canastra. E os cinco primeiros colocados aqui no concurso regional, vão estar classificados para participar do concurso estadual. O evento terá início às três horas da tarde e será realizado no espaço Berrantão, no Parque de Exposições, aqui de Piuí, onde haverá praça de alimentação e estandes com vendas de produtos regionais. Para a representante do Cicanastra, Fernanda Ferreira, o concurso de doce de leite será uma boa combinação com o de queijo. E eu acho que ele casa muito bem com o concurso de queijo, que já é regional da microrregião Canastra. E a gente sabe que é uma região produtora de doce de leite, que a gente tem vários produtores, e a gente vai privilegiar e dar muito espaço para os produtores da agroindústria familiar. Vocês vão estar registradas em algum serviço de inspeção, sendo municipal, estadual ou federal. Então ela tem que ter registro no SIM, no IMA ou no CIF para poder participar. Além disso, ela tem que ter uma declaração de que ela realmente produz o doce de leite e fazer parte de uma das cidades, das 21 cidades do sudoeste mineiro.